É com entusiasmo que me dirijo hoje a todos os portugueses para anunciar mais um passo importante da nossa campanha, a Volta pelo País, à qual chamámos Maratona Portugal à Frente. Vamos percorrer todas as regiões e levar a nossa mensagem de otimismo. Como podem ver, fazemos uma campanha positiva e propositiva. Este será mais um espaço onde discutiremos abertamente os desafios que enfrentámos, o trabalho que o Governo está a fazer e as nossas propostas para o futuro. Gostaria de vos convocar a todos para esta grande mobilização por Portugal. A verdadeira Maratona começou há quatro anos, com o esforço de todos para salvar o país e devolver a Portugal o direito de voltar a crescer com estabilidade, segurança, confiança e esperança. Cada vez mais, somos mais a acreditar. O futuro de Portugal e de Lisboa depende de todos. Nós confiamos em Portugal, nós confiamos nos portugueses. Obrigada, por assistir! O que é isso?